Bom dia para todas vocês que estão assistindo o meu vídeo, as nossas lindas orquídeas. Eu sou apaixonada por orquídeas, eu acho que muita gente tem paixão também, né? Bom, quem não vai ter paixão por uma orquídea dessa? Dá uma olhada. A nossa Flávia Colanda. Tem ela, que é a mãe também, tá? E tem a filha. E tem mais filhinhas delas lá pra trás. Essa aqui, eu comprei de um amigo meu. E já tenho bastante vasos dessa. Geralmente ela dá no mês de novembro. E ela não atrasou não, veio no mês de novembro. E trouxe mais uma bebê também nas mudas dela, que eu fiz. E tá muito linda. Tá divina essa minha filha de amina. Tem um perfume, gente, maravilhoso. É isso aí. Vim trazer pra vocês a Flávio Colombo. Minha orquídea perfumada, maravilhosa. E aí E aí